Música Cai nesse choro que é de quintal de terreiro Que é de saforo, dá na pele do pandeiro E dá no couro que o pandeiro tem Aro de ouro, aro de ouro, aro de ouro Sualho de prata, sandália de prata Quem tem, diga menino É a morena, é a morena, é a morena E a mulata também Na torre o sino, na torre da igreja o sinal Na terra do menino o tom é natural O tom é do maior menino Segue o tino, o tino o destino O tino o destino, o tino o destino O destino do som, do choro é bom Do choro a lágrima, da lágrima rima Dos olhos a menina, na mina o ouro da mina Cai nesse choro que é de quintal de terreiro Que é de saforo, dá na pele do pandeiro Que é dar no couro que o pandeiro tem Aro de ouro, aro de ouro, aro de ouro Sualho de prata, sandália de prata Quem tem, diga menino É a morena, é a morena, é a morena É a morena, é a morena, é a mulata também Na torre o sino, na torre da igreja o sinal Na terra do menino o tom é natural O tom é do maior menino Segue o tino, o tino o destino O tino o destino, o tino o destino O destino do som, do choro é bom Do choro a lágrima, da lágrima rima Dos olhos da menina, na mina o ouro da mina Cai nesse choro que é de quintal de terreiro Que é de saforo, dá na pele do pandeiro Que é dar no couro que o pandeiro tem Aro de ouro, aro de ouro, aro de ouro Sualhos de prata e sandália de prata Quem tem, diga menino É a morena, é a morena, é a morena E a mulata também É a morena, é a morena, é a morena E a mulata também Diga menino É a morena, é a morena, é a morena E a mulata também